A Jéssica jamais poderia imaginar que naquele laboratório ela fosse encontrar o Matheus. Mas Deus o colocou lá para iniciar com ela uma linda história de amor. Isso aqui é um presente do seu amor. Não vejo a hora de te ver entrar no seu vestido Alexandre Dutra. Música 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 Nós queremos dizer a vocês E eu assumo aqui a responsabilidade De dizer isso Em nome de todo mundo Que estamos muito felizes Compartilhamos Da alegria de vocês E pela oração desejamos a vocês Um caminho de felicidade Amém? 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 Amém. Não sei se todo mundo sabe, mas na segunda-feira a festa foi cancelada. Mas aconteceu, saiu e vocês estão todos aqui. E a gente está muito feliz, muito feliz. Obrigada. Agora vamos puxar a festa. E aí? 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 E aí?